Música Eu vou ensinar o pirão porque quando a gente costumava pescar e nessa ideia de aproveitar tudo, o que é o pirão? O pirão é um caldo feito com a cabeça do peixe espessado com farinha de mandioca. É o prato mais simples e mais comum. É o prato que existe em variedades por todo o Brasil. Então em Goiás faz pirão com caldo de galinha. Música 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 Música